Este mundo Este mundo não tem a sua paz Este mundo não conhece o que é amor Este mundo não sabe o que é ser feliz Eu também não sabia Mas Jesus um dia me encontrou Jesus buscou-me com seus braços de ternura Falou-me de um amor que jamais conheci Fez-me entender o que é a salvação Então abri o meu coração Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Jesus nos põe com seus braços de ternura Falou-me de um amor que jamais conheci Fez-me entender o que é a salvação E não abri o meu coração Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Ele é Jesus 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 Ele é Jesus